O que identificámos neste sítio em termos de materiais arqueológicos e que nos dão uma cronologia bastante precisa? Grandes coletores de amazenagem, tais como ânfras e dóleos, que eram essenciais à produção, a este tipo de produção industrial, mas também encontramos objetos de uso comum, objetos que são associados às pessoas que às vezes passavam aqui as noites todas para que a fornada não acabasse. Temos terra sigilata itálica, dada do século I, temos terra sigilata sud-gálica, temos paredes finas, encontramos ainda uma fibra, uma peça de vestuário. E associado à utilização deste sítio como extração de pedra para a produção de cal, encontramos ainda uma cunha em ferro encostada a uma das rochas, que seria usada para partir, para depois levar posteriormente para dentro do forno. Legenda Adriana Zanotto